Olá, na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir o Inter vence cinco jogos e conquista de forma invicta o título da Copa Gaúcha de Beach Soccer. Você já ouviu falar em Carol Bell? Pois aqui no programa vai conhecer um pouco sobre esse esporte tradicional na Europa e pouco conhecido aqui no Brasil. Tem ainda Caxias Basquete vence a segunda partida consecutiva e segue na luta por uma vaga nos playoffs da Liga Nacional de Basquete. Muito bem, começamos o TVA Esportes falando da vitória de ontem à noite do Caxias Basquete sobre o Cerrado, fora de casa, pela 15ª rodada da Liga Nacional. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa derrotou o time brasiliense por 98 a 91 em um confronto direto por uma vaga nos playoffs. Foi o sétimo triunfo do time gaúcho que se manteve na 11ª colocação após 18 partidas no torneio. A partida foi equilibrada, com ambas equipes mudando de posição na liderança, foi decidida no último quarto. O Caxias encaixou seu jogo e abriu 10 pontos de vantagem. Os donos da casa até tentaram uma reação, mas os caxienses apenas administraram a vantagem. Fim de jogo, 91 a 98. Arthur Bernardi, com 21 pontos, e Derek, com 16, foram os principais cestinhas da equipe caxense. O pivô Diego Matias, com 10 pontos e 12 rebotes, contribuiu com um duplo-duplo. A equipe segue no Distrito Federal, onde amanhã enfrenta o Brasília a partir das sete e meia da noite. Antes de retornar para casa, o grupo tem mais um confronto. No dia 6 de fevereiro, enfrenta o Pato Basquete, no Paraná. Bom, e aqui no TVA Esportes, nós vamos falar agora sobre um esporte pouco conhecido no Brasil, mas com grande tradição na Europa. É o Carowell Sport. Para falar sobre esta modalidade, a gente vai conversar com o Christian Thier, que é treinador e coordenador sul-americano da Federação de Carowell. E ele tem um currículo, um título de campeão mundial. Boa tarde, Christian. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA. E eu quero que, primeiramente, tu nos explique o que é esta modalidade, o Carowell. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da TVA Esportes. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui presente, compartilhando um pouco da informação sobre este esporte, que já é um esporte de bastante ascensão a nível internacional e que, aos poucos, vem ganhando bastante espaço e notoriedade aqui em nosso país. Bom, o Carowell Sport é uma modalidade esportiva com regras e regulamentos próprios, onde o atleta utiliza a ferramenta Carowell, que popularmente conhecido é uma bola de ferro com uma alça, onde se tem uma modalidade esportiva que se disputam competições em provas oficiais de 10 minutos, que podem ser com um ou dois Carowells, e provas também de meia hora, de endurança, de resistência, que são as provas de maratona. Destacando que, tanto nas provas de 10 minutos, que são as provas clássicas, quanto as provas de meia hora de maratona, o atleta não pode largar o querobel ou os querobels no chão. Tem que finalizar a prova realizando os movimentos técnicos e validando as repetições. As modalidades e categorias dentro do querobel esporte, elas são divididas em cargas do querobel, nós temos as cargas iniciantes, as cargas amadoras e profissionais, e divididas também por categorias de peso corporal, do atleta e por idade, onde nós temos categorias para crianças, categorias para adolescentes, para jovens, adultos e também veteranos. Muito bem, eu queria que tu falasse um pouquinho justamente aí, como é que esse esporte ingressou aqui no Rio Grande do Sul, e até mesmo a questão de atletas, como é que o pessoal acabou descobrindo essa modalidade, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil? Bom, o querobel, como já foi dito, ele é um esporte relativamente novo aqui em nosso país. Ele iniciou oficialmente, mais precisamente aqui no Rio Grande do Sul, em 2014, em outubro de 2014, com a realização do primeiro campeonato oficial gaúcho de querobel esporte, que aconteceu aí na cidade de Novo Hamburgo. O esporte, ele entrou no Brasil em meados de 2012, 2013, com a realização de treinamentos com a ferramenta. Tínhamos pouco conhecimento ainda acerca da modalidade esportiva, se utilizava o querobel mais como uma ferramenta de treinamento físico, mas não voltado à vertente esportiva. Mais precisamente, em julho de 2014, eu viajei à Europa para fazer uma especialização em cima dessa modalidade esportiva do querobel esporte, onde tive contato com treinadores, com atletas, o qual pude trazer na bagagem um pouquinho de conhecimento para iniciar a implantação dessa prática esportiva aqui no nosso país. Então, o Rio Grande do Sul, hoje, ele é pioneiro dentro do nosso país na prática e no desenvolvimento do querobel esporte. Que legal! De 2014 para cá, muita coisa foi acontecendo. Foram formando atletas, formando atletas, formando treinadores, e muitos eventos também foram acontecendo a nível estadual e competições internacionais também. Muito bem! Bom, a gente falou, né, que ingressou recentemente, mas o Brasil já tem já uma participação, já tem participações em mundiais, né? E até, inclusive, como tu falaste, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul está se destacando até mesmo, tem algumas competições acontecendo já em 2023, né? Eu tenho o Sul Brasileiro, o Injuí, tenho o Sul Americano, tenho justamente o Brasil representando em mundiais na Hungria, Itália, Portugal, participação no pódio. Eu queria que tu falasse justamente sobre isso, né? Sobre essa questão das competições que o Brasil, mesmo sendo um esporte muito recente aqui no país, mas já tem, já está se destacando, vamos dizer assim, né? É, perfeito! Bom, a nossa trajetória internacional, ela começou em 2017, tá? Em outubro de 2017, onde eu e minha esposa, a Roberta, viajamos para a Grécia para participar da 25ª edição do Campeonato Mundial de Carabéu Esporte, que aconteceu na cidade de Lutraque, distante cerca de 100 quilômetros da capital, Atenas. Levamos na bagagem, né? Muitos anseios, muitos medos e uma expectativa muito grande do que iríamos encontrar lá, porque, afinal de contas, o esporte, ele estava apenas engatinhando há três anos que a gente praticava de forma mais eficiente e sistemática a modalidade aqui no Brasil. Vínhamos fazendo uma preparação, né? Ao longo desses três anos, visando chegar nesse Campeonato Mundial e, primeiro, se inserir, tá? Dentro do contexto, conhecer atletas, conhecer o formato da competição do Campeonato Mundial e, principalmente, trazer na bagagem de experiência para que pudéssemos, ao chegar no Brasil, colocar em prática e fazer com que o esporte crescesse como um todo. E, para a nossa grata surpresa, fomos agraciados com duas colocações no pódio. O Brasil subiu no pódio nas duas provas que participou. Eu participei da minha prova, que é a prova com dois querobels, que é o Two Arm, Long Cycle. São dois querobels de 32 quilos na categoria Elite, a categoria profissional, onde me sagrei já vice-campeão mundial profissional de querobel esporte na minha categoria. Bacana. E a minha esposa, Roberta, ela subiu no pódio e conquistou o terceiro lugar na categoria Amadora com um querobel de 16 quilos. Legal. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, quais são as competições agora que estão previstas aí? Tem etapa, tem seletivo do Mundial, tem sul-americano e em novembro de 2024 tem o Mundial, é isso? Isso, perfeito. O ano de 2023 mal começou e ele já está bem intenso, né? Nós teremos agora, nos dias 1º e 2º de abril, aqui em Juí, o campeonato, a etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de querobel esporte, que já será um preparatório, né? Para o Campeonato Mundial, que vai acontecer em junho, na cidade de Sikesper Herbert, distante a 70 quilômetros de Budapeste, na Hungria. E em novembro, no feriado de 2 a 5 de novembro, aqui em Santiago, na cidade onde eu resido, tá? Irá acontecer o Campeonato Sul-Americano de querobel esporte e brasileiro e também a seletiva para o Campeonato Mundial de 2024. Então, nós temos um ano bastante intenso, bastante cheio de competições, onde os atletas já estão, né? Fazendo a sua preparação, visando essas competições principais aí durante o ano. Legal. Bom, quem quiser conhecer, praticar o querobel, como o pessoal pode ter contato? Bom, nós temos hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Querobel Esporte, que tem sede aí na capital, em Porto Alegre, e desenvolvemos o treinamento e a formação de atletas no interior. Nós temos cidades polo que hoje desenvolvem a prática do querobel esporte, voltado à formação de atletas e competição. E podemos destacar aqui o município de Santiago, o município de Juiz, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, que fica todos esses municípios aqui que ficam nessa região centro-oeste, aqui em fronteira, e a capital, Porto Alegre. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a modalidade, saber se existe esse tipo de treinamento em sua cidade ou próximo, pode entrar em contato comigo, através das redes sociais, que eu terei o maior prazer de ajudar e conversar. Maravilha. Christian Tier, treinador e coordenador sul-americano da Federação de Querobel, muito obrigado por trazer aí esse esporte que está engatinhando, mas que já está trazendo os frutos para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Muito obrigado pela gentileza e sucesso. Com certeza a gente está aqui difundindo também cada vez mais o Querobel Esporte aqui no país, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, e um grande abraço a todos. Valeu, abração. Bom, agora a gente vai falar de beat soccer, um dos esportes mais queridos e praticados no verão. No fim de semana, rolou aqui no estado a primeira grande competição do ano, e quem ficou com o título da Copa Gaúcha foi o Internacional. Com jogos nas areias da Praia Grande de Torres, no litoral norte gaúcho, participaram da competição 15 times divididos em 5 chaves de 3 equipes. No final, o campeão foi o recém-criado time colorado. A campanha foi dominadora, 5 vitórias em 5 jogos, 24 gols marcados e apenas 10 sofridos. As primeiras vítimas coloradas, ainda na primeira fase, foram o RB Loterias e o Borussia. Nas quartas de final, o Atlético de Torres também não conseguiu segurar o time vermelho e branco. Nas semifinais, novo triunfo, agora sobre o Heineken. E na grande decisão, no domingo, a vitória que garantiu o título 8 a 4 no Napoli. Com a conquista em Torres, o Inter garantiu uma vaga na Copa Sul deste ano e também na Copa do Brasil de 2024. Agora a futsal. Duas competições abrirão o calendário 2023 do futsal masculino no Rio Grande do Sul, a Copa dos Campeões e a Supercopa Gramado de Futsal. A Federação Gaúcha de Futsal anunciou que no mês de março ocorrerá a Copa dos Campeões. A competição irá contar com as equipes campeãs da Série Ouro, Série Prata e Copa RS do Sertame Passado e será realizada em Carazinho. O torneio contará com a participação da ABF de São Lourenço do Sul, campeã da Série Ouro, da Ser Santiago, campeã da Série Prata e da Ser Cesa, campeã da Copa RS da temporada anterior. O título da Copa dos Campeões garante vaga na Copa Sul, competição nacional organizada pela Confederação Brasileira de Futsal, que será realizada no final de outubro em Santa Catarina. Um pouco antes, no dia 27 de fevereiro, começa a Supercopa Gramado de Futsal. A competição é organizada pela Ser Gramado, com o apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Liga Gaúcha de Futsal. A disputa contará com a participação de sete times da Liga Nacional de Futsal. A CBF, Atlântico, Joinville, Magnus, Minas, Pato e Prae Clube estão confirmados no torneio ao lado da equipe anfitriã, Ser Gramado. O sorteio dos grupos acontece nos próximos dias. Na edição de 2022, o campeão foi o Magnus Futsal de Sorocaba, Interior Paulista. Nós ficamos por aqui com o TVA Esportes. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho